E aí clã Sheldão aqui de novo, hoje a gente está voltando com Alonight Metroidvania sensacional, que a gente tem feito muitos episódios e hoje a gente vai fazer uma área secreta, uma área diferente, não obrigatória que é chamada de Caminho da Dor esse nome não é à toa, e logo nós vamos descobrir o porquê para chegar nela, nós pegamos o bondinho aí para a estação escondida a fim de chegar no Palácio Branco, porque o Caminho da Dor fica dentro do Palácio Branco então, depois que concluir o Palácio Branco, fica aí a curiosidade está aí, já entramos, Palácio Belo, Palácio Branco, uma música muito bonita a gente vai seguindo em frente e já vai pegar o primeiro elevador e o primeiro desacerto subimos aqui e vamos subindo essa parte que eu já vou mostrar para vocês onde é o Caminho da Dor fica bem nesta área, bem aqui mesmo mas por que a gente não vai imediatamente nela? porque a gente vai marcar a área que a gente está sentando no banquinho bem aqui em cima e a gente já coloca os amuletos corretos para fazer a área então ficou Força Inquebrável, Corpo Firme, Marca do Orgulho, Ferrão Longo e Dobrador de Marisa assim a gente tem um grande alcance e a gente já vai para tomar um desacerto de leve mas é normal, vocês já vão se acostumando porque a coisa é feia viu, a coisa é muito feia muito bem, bem nesta parede, você vem aqui ó deu barulhinha porque você abriu o caminho da dor tá aí, vamos ler um pouquinho não tem nada para ler, que legal mas tem uma imagem, uma ilustração que bem ali no meio que parece um pouco o receptáculo vamos dar uma lida aqui para testemunhar segredos selados é preciso suportar a punição severa o caminho da dor nos leva a um trecho onde vai mostrar mais um pedacinho da história do jogo inicialmente a gente vem para cá e você vai ter um totem desses inquebráveis ele é inquebrável ele é muito bom aí para você recarregar por todo o caminho há totens como esse e vamos lá subindo aqui, pulo simples pulo simples pulo, pogo né pulo no serrote bem, chegamos aqui no canto pulo para o outro lado e aí a gente chegou já primeiro checkpoint equivale ao checkpoint sempre que a gente morrer a gente volta para esse ponto onde estamos em pé qualquer outro ponto que você conseguir firmar o pé e morrer também é considerado um checkpoint e aí nós temos esse totem para ajudar sempre recarregue porque se morrer é volta para o começo para aquele primeiro banco que a gente sentou parou aqui na flor próxima flor pulou na flor e vai primeiro besouro segundo besouro terceiro quarto quinto e conseguimos passar mais uma parte para cá não tem nada não tem nada agora vamos subir aqui com cautela nossa aqui conseguimos aí mais um pedacinho e agora a coisa começa a ficar um pouco mais desafiadora que requer uma tranquilidade que eu não tenho feito mais um pedacinho feito mais um pedacinho mas não é tão simples feito mais um pedaço aí desbravada mais um checkpoint relaxa um pouco e vai soltou soltou conseguimos agora a gente abre aqui uma porta que era para o lado direito e a gente acaba de concluir a parte mais fácil do caminho da dor exatamente isso mais fácil esse foi o mais simples só está apresentando só estava apresentando para a gente o que que é do que se trata agora a coisa fica feia a coisa fica muito feia a coisa fica asquerosa vou tentar mostrar um negócio que eu descobri ontem pulamos para o outro lado foi muito rápido primeiro a gente vem para o outro lado assim que a serra sobe a gente sobe com ela tem um pixel aqui que dá para ficar em pé e aí vai pronto passado esse trecho extremamente tenso a gente chega aqui nesse ponto meio sem esperança mas se você for para o lado direito você encontra outro totem daqueles então se tiver mal de energia você pode recuperar daqui carrega e vai ainda não tem espeto para todo lado então tranquilo vai pulando em cima dos espetos é mandar um coração veste pulou aqui no segundo não precisa espera a serra descer agora concentra é difícil hein é difícil é difícil é difícil precisa muita concentração mesmo viu e a gente chega já no penúltimo pedaço que é igualmente terrível uma consideração que eu faço ao chegar aqui você tem esse espeto tá vendo você vai fazer o seguinte você vai pular nele você vai fazer isso porque você vai precisar decorar esse timing mais pra frente aqui gruda na parede pula e vai vamos indo e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Toda a beleza do lugar. Vamos dar uma olhada. Tá bonitinho? Um olha pro outro e eles desaparecem. Tá bonitinho? Feito. Tá feito aí o caminho da dor e doeu muito fazê-lo, sem dúvida nenhuma. É isso aí, pessoal. Não é uma área obrigatória, mas era obrigatória pra gente fazer, já que você tá fazendo gameplay completo desse jogo. O caminho da dor ficou disponível aí depois do DLC do Green Troop, né? Então, se vocês adquirirem o jogo, você com certeza tem acesso a essa área. Depois de feita, você não consegue voltar lá. É como se nunca tivesse existido. Fica assim, pessoal. Vocês gostaram? Deixa o seu like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente tá fazendo... A gente fez praticamente todo o Allonite. Falta só um pedacinho de um DLC. E também suspeitas aí de um próximo DLC da Hornet. Com certeza nós faremos também. Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade!